E aí pessoal, tudo bem? Vamos dar uma passada aqui nas barracas na Decathlon, né? Então eu tenho percorrido algumas decathlon em São Paulo e vi que lá basicamente eles quase nem montam mais as barracas, né? A maior barraca que você consegue encontrar na cidade de São Paulo montada pra você ter uma ideia boa é essa aqui, da Arpex Family 4.1 Basicamente é o que eles mais tem pra disponível E eu vou dar uma olhada naquela lá, lá no fundo que é a 8.2 Então vamos dar uma olhada aqui então na... Opa! Vamos dar uma olhada aqui na... A 8.4 Fresh & Black Air Vamos olhar pra fora, ela é bem grande Tem pouco vídeo dessa barraca, essa barraca é nova no Brasil então tem pouco vídeo dela disponível Então, pô, quando a gente sabe que tem uma barraca dessa montada no caso que tá aqui na Decathlon Campinas vale a pena visitar No site da Decathlon, ela tá... acho que 7 mil, né? 7 mil a 6.3 que tá aqui do lado tá pra volta de 5, mas você não consegue nem encontrar pra comprar você consegue encontrar pra comprar essa aqui que tá 7 mil, acho que não sei agora, não lembro 7 mil, 7 mil e 900 uma diferença grande, 900 reais mas você pode ver que a entrada dela é muito boa é muito alta é... vai ver, ó arejado, uma sala 9 metros quadrados é bem grande dá pra brincar bastante e pra uma família se o cara quiser fazer um quarto pro casal que é a minha ideia fazer um quarto pro casal e um quarto pra... pra... pras crianças um quarto pras crianças ou um quarto de depósito pode ser também, né? só que hoje você parar pra pensar ah, não tem Airbnb pô, Airbnb você vai parar pra ver é caríssimo e além do fato que você ficar amarrado aos caras a minha ideia de comprar uma barraca tão grande assim é dar um conforto muito bom pra minha família fazer com que a experiência de camping pra eles seja o melhor muita gente aí acha que é Nutelice eu não acho que é eu acho que é você dar um conforto e você ganhar flexibilidade, né? se for comprar um apartamento em Umbatuba você vai pagar por mínimo trezentos, quatrocentos mil reais e... esse apartamento você vai ter que pagar IPTU e vai meio que se obrigar a ter que ir pra Umbatuba toda vez né? e o caso quando você... tem que ver que ele tem bastante bolsinho aqui, né? o pessoal pode ver aí né? vou tentar mudar um pouco a tela aqui eu dentro eu aqui dentro tô de massa, tá pessoal? o pessoal achar não dá pra ter uma proporção boa que eu tô segurando aqui mas... né? eu de braços abertos eu tenho um metro e oitenta e cinco de braços abertos na sala aqui é... tá completo não consigo ficar toda a sala toda a sala, né? tá primeira mão né? foi a visão frontal da... então eu acho que voltando no assunto então eu acho que é bem viável esse tipo de camping, né? um camping muito mais... então eu tô na dúvida entre essa aqui 6.3 e essa aqui 8.4 pro valor eu acho que compensa se você parar pra pensar que você ganha flexibilidade de... eu aqui ó o sol tá nós tamo nove horas nós tamo nove horas né? que realmente a tecnologia flash in black ela funciona né? não tá essa sensação térmica que eu tô aqui tá por volta de 22, 23 graus é o que o cara consegue ficar aqui de camisa leve igual eu tô ou camisa sem camisa né? é meio de praia eu acho que um erro é essa daqui é essa janela que não tava ou pelo menos essa daqui de cima não sei fosse de telheiro, né? eu acho que o ideal fosse que ela fosse de telheiro e não é ela tem aqui na região central um ponto pra poder colocar iluminação né? é... esse quarto aqui eu acho que deve ser que nem a 8.3 ele pode ser removível ou não não sei acho que aqui no caso não é a 6.3 é removível né? então ele tem telheiro isso aqui tá até meio zoado ele tem um essa telheiro e uma pequena janela que é realmente um quarto tem essas entradas laterais e tem um piso né? sendo que esse quarto aqui ele pode virar ou não uma quarto único né? que é a minha ideia tem bastante bolsinho bastante bolsinho aqui lateral e as entradas laterais também pra entrar passada de vento essa barraca aqui a questão do gazebo vira até um luxo né? a maioria das pessoas acaba comprando uma 4.1 ou 6.3 pelo que eu tô vendo e estudando nos canais e comprando um gazebo né? aí a questão de fazer comida aqui não sei se é o caso mas o gazebo vira mais um supérfluo a barraca em si por si só então pessoal pra mostrar aqui a trilogia flash and break você quer 17 graus mais fresca e 99% mais escura né? um detalhe aí que nós temos ela já supra quem já viu viu que é muito fácil montá-la né? que são essas 4 estruturas de ar e você consegue subir muito rápido isso daqui então é isso a apresentação ali da barraca barraca muito boa é realmente tô tentado aí a adquirir a barraca então pessoal o objetivo é que eu decidi utilizar a última parte é mostrar pra quem o cara for montar que ao invés fica na dúvida a questão das estaquinhas colocação das estaquinhas né? quando você tá montando não é tão saco de lembrar então aí ele tem várias amarrações na lateral no fundo né? lembrando sempre que o air dela também fresh tá ligado a essas aberturas laterais então tem essas estaquinhas que são colocadas do lado eu acho que é importante é mais pra um feedback pra pessoa tá lembrar que tem esse vídeo aqui essa parte do vídeo onde a gente dá uma olhada com calma sobre as amarrações laterais talvez quando o cara tá montando lá no final ele acaba esquecendo né? ele tem as entradas laterais estaquinhas de amarração e esse x aí lá em cima lembrando sempre que ela não tem aquela parte central que a 6.3 tem o teto dela é basicamente formado pelo x do subúr de ar né? como eu falei lá fora eu não sabia o preço essa da PX Family 4.1 de vareta tá 999 reais mas ela não tem a tecnologia freshenher freshenher geralmente uns 400 500 reais é a mesma barraca só de tamanho né? só que a diferença com a tecnologia 700 reais a mais aqui tá 1.600 então essa você não consegue encontrar o pelo de vareta é e essa aqui é de vareta essa aqui é de vareta com a tecnologia freshenher né? a de vareta 4.1 não 4.2 isso aqui é 4.2 são 1499 com a flecha em essa a tecnologia sai por 2.200 e essa aqui é inflável com a 4.1 inflável 3.000 reais né? então hoje no mercado você não consegue nem encontrar pra comprar o que é lá lá que estão lá fora 6.3 ou a 4.2 inflável tá bem difícil de conseguir encontrar tá bom? 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 tá bom?